Fala aí manos, beleza? Aqui é o Patof e eu não preciso desse microfone porque eu tô usando o áudio da câmera Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, mais um unboxing como vocês puderam ver Eu fui na Rocket Receitas Bait e eu voltei com algumas coisinhas pro meu setup Uma delas está atrás de vocês, que é um monitor que vai sair ainda muito foda Mas uma muito importante porque é um produto receio chegado no Brasil, jovem sim E eu sou um dos primeiros a tê-lo e trazer esse unboxing pra vocês E não necessariamente um review, eu não sou muito técnico pra essas coisas Mas eu acho que é uma maneira legal de vocês conhecerem alguns produtos e se aprofundarem mais nesses assuntos Pra você se aprofundar mais nisso, inclusive, que vai ser o assunto de hoje, teclado mecânico Qual que é a vantagem, qual que é a diferença, qual que é a história Eu vou deixar um link no topo aí da descrição, que é do canal da Rocket E o Tretinha me explicou algumas paradas sobre os teclados mecânicos, tá? E eu acho muito legal pra você que tá jogando competitivamente Pra você que tá investindo no seu PC, pra você que quer desempenho É óbvio que vai contar mesmo as suas skills no jogo, é seu tempo de treino e tal Não necessariamente o equipamento, mas o equipamento ajuda e é muito importante Você pode ver todos os Pro Players atualmente mais famosos Usam equipamentos que eles consideram aí os melhores, certo? Eu realmente me preocupo muito com o áudio, eu realmente me preocupo muito com a qualidade do meu mouse Do meu teclado E foi pensando nisso que eu decidi comprar este Black Widow X Chroma Da Razer, sim, um dos produtos aí mais, né? Uma das marcas mais cobiçadas pelos games Só pegou reflexo, mas aqui está Black Widow X Chroma Esse modelo é novo É o modelo 2016 Tá chegando ainda nas lojas Acho que na Gringos já tá há um tempinho, mas aqui no Brasil ele tá chegando Totalmente mecânico Ele tem um esqueminha de várias paradas Que você vai ver mais detalhes lá no canal do Truta E eu peguei ele porque ele é bonito para caralho Eu posso personalizar as cores Ele brilha, ele tem uns macros É lindo, é lindo E depois que eu tiver com ele instalado e personalizado Eu trago talvez um segundo vídeo ou coisa do tipo O vídeo de hoje é mais um unboxing mesmo Eu vou ter que fazer mais um vídeo do setup Porque o meu setup mudou Mas não percam os próximos vídeos aí Que devem sair agora nesses próximos dias Mas eles vão abrir, vamos parar de falar Eu tô falando muito, tô abrindo pouco Então eu vou deixar ele mais ou menos nesse ângulo aqui Que de acordo com o que eu tô vendo Vai dar pra ver melhor Ou não, né Não tá aparecendo muito não Eu não faço ideia do que vem aqui Como que ele vem e tal Mas a caixa tá bem presa Gente Ah, tem umas etiquetinhas Eu vou tirar com cuidado Porque a caixa do Razer é tão bonita Né Então eu vou tirar com cuidadinho, show Ah, tem um Tinha uma tirinha bem fácil pra tirar aqui E eu tava fazendo por jeito mais difícil Mas tudo bem Então eu tirei a etiquetinha 1 Só pra vocês verem aqui A etiquetinha show saindo Novo Na caixa Comprei na Rocket Se você quiser também tem lá E muitas outras opções também Se adaptam Às vezes ao que você procura Eu procurava um negócio mais colorido Mecânico Às vezes você quer uma outra parada Né Bom, vamos lá então Está aqui já a caixinha pronta A gente puxa assim e faz Tem mais a etiquetinha Tem mais Tem não Tá, só presente Eu não tô vendo Tô com medo dele cair Não, tá aqui lindo na minha frente Vamos lá Welcome Bem-vindo ao Oculto Razer Ele vem aqueles envelopinhos Razer É muito ostentation Né, viado Vem um envelopinho aqui Com vários detalhes Vários adesivos Várias coisas Black window chroma Guia do produto Eu vou precisar ler Porque eu quero deixar O meu parecer num arco Olha ele Vem com adesivo bonitaço Malandro Cromadão Olha, várias cores De acordo com o que eu ponho na luz Ele muda de cor Né, o que é tudo a ver com o teclado A gente vê outros produtos Normalmente o adesivo é verde Beleza Tem aqui o manualzinho Com várias Ah, mano Tem tipo assim, ó Efeitos básicos de luz Tem o ciclo espectro Né, que ele fica É o default dele Ele fica mudando as cores Tem o onda, né Então Ele vai soltar uma onda Na direção que eu escolher Tem o estático Ele vai sempre ficar daquela cor Tem o briefing, né Que é respirando Então é Acende Apaga Muito louco Tem o reativo Ou seja A tecla acende Quando eu pressiono Né, olha que legal E aí ela apaga depois de um tempo Então eu fico Tá, 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 tá E ela vai acendendo Brilhando Coisa linda também Tem o reativo Ahn Não, tem o ripple O... Quando eu apertar As teclas ao redor dele Vão... Vai ser tipo uma onda Vai fazer Olha que coisa mais bonita Do mundo E tem o Starlight Que cada tecla brilha De maneira aleatória Ela fica Blim, 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 blim Que coisa linda, né Mano Caraca Fiquei como Que empolgadíssimo, né Ele vem numa embalagem Muito bonita Bem protegida Ele tem um tamanho Bem bacana E ele tem uma coisa Que eu gosto muito De meter o pau mesmo Que são aquelas teclinhas De macro Sabe aquelas teclinhas Eu não gosto de macro Eu odeio macro E quando os caras Vêm botar esses macro Pra cima de mim Eu quero morrer Eu acho que a posição É ruim e tal Enfim Cabo trançado Para maior durabilidade Também Tá, aqui Eu não tô conseguindo Mostrar pra vocês É muito difícil Eu vou ter que tirar da caixa Vamos lá Eu vou tirar tudo da caixa Vai sair tudo aqui Ah, beleza Caixa desmontada Ele vem aí Com esses dois Suportizinhos laterais Pra ficar bem encaixadinho Em questão de tamanho Ele é atualmente Um pouco Não, exatamente Um pouquinho maior Que o meu teclado atual Ele tem uma folga Muito bacana Eu tava conversando Com o Truta Sobre isso E as teclas deles São um pouco mais saltadas Do que normalmente Do que a última versão Do Chroma Por quê? Pra que Olha como elas são saltadonas É realmente pra você sentir Olha o barulhinho Se você for apertando A pressão leve Vou levemente pressionar Viu? No meio do processo De pressão Você já escutou Clack Isso é pra mostrar Que realmente você pressionou A tecla Mesmo sem terminar De pressionar ela Até o fundo Então é só pra vocês Terem uma noção Olha o clackzinho E ainda tem mais Olha o quanto De que eu tô apertando E a tecla já foi pressionada Isso aí realmente Aumenta o seu tempo de reação Quando você for dar Algum comando Pra se movimentar Quando você for soltar Uma skill Em algum MOBA Isso realmente tem Um efeito muito bacana Tá? Eu vou terminar De instalar Essa paradinha aqui Mas como eu falei Eu vou só mostrar Como ele vai ficar Depois de pronto Nesse vídeo Mas como eu falei Entra aí no canal da Rockets Pra entender aí As vantagens que você tem De um teclado mecânico As diferenças Tanto históricas Quanto físicas E eu vou tentar Aprender a mexer nele Antes de qualquer coisa Então eu devo voltar Um pouquinho mais tarde Mas com ele instalado E setado Da melhor maneira possível Então é nóis Bom manos Então estamos aqui agora Para mostrar o teclado Em funcionamento Jovens Tá vendo que o quarto Tá com uma iluminação estranha Agora vai ficar melhor Ainda que vocês não vão ver Nada Olha só Agora vamos focar aqui Nele Que é o astro Dessa brincadeira toda Eu só vou fazer o seguinte Tem um monitor Que tá iluminando muito ele Daí que tá me iluminando também Então eu vou desligar Esse monitor Vai direto pro teclado aqui Certo Então ó Ele está no modo respiração Deixa eu deixar aqui a câmera O mais clara possível Pra vocês pegarem a luz Certo Esse é o modo respiração Eu consigo escolher As cores que eu quero Que ele respire Podem ver que ele apaga E acende Num ritmo de respiração Tem o modo reativo Então por exemplo Eu apertei uma tecla aqui Ela acende Se eu apertar várias Elas acendem E apagam com o tempo Tem o modo ciclo de espectros Então que ele fica Meio que nesse modo Nesse show mode Girando as cores Tem o brilho estelar Que é bonito para cacete As teclas acendem De maneira aleatória Como vocês estão podendo ver por aí Eu posso escolher a cor também Então vamos lá Aquilo que brilhe rosa Irado né mano Caraca E pode ser cor aleatória também Elas podem piscar tipo natal Parece pisca pisca de natal né Beleza Tem o estático né Que ele fica aceso Na cor que eu quiser Então é só apertar Aquele mundo de cor Tem o onda Que é muito maneiro Eu posso escolher a direção No momento a onda está indo Para a direita E agora eu vou mandar a onda Para a esquerda Olha que coisa bonita Jovens Aí tem o propagar Esse é o item por último né O propagar Que é o meu favorito Você escolhe a cor E aí a tecla que eu aperto De onde eu apertei Ele vai ó Ah cuzão Tá muito lindo mesmo né Viado Olha isso Caralho E obviamente que eu também posso Escolher a cor Então deixa lá Verde Não Isso aí não foi verde não Isso foi branquinho Clarinho Quero verde Verde razor Aqui ó Olha isso malandro Que coisa Mais Foda Do Planeta Fala aí Bom jovens Não voltei pela iluminação Para terminar mais esse vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar O seu joinha E o seu favorito Também tem o link da Rockets Aí na descrição Para você poder comprar Um teclado desse também Tem muitos outros modelos De outras marcas E tudo mais Mais uma vez Rockets Muito obrigado Pelo apoio Em você me trazer Equipamentos incríveis E em primeira mão Porque esse aí Ainda está para sair Né Ainda não está Não chegou No mercado Mas já está chegando Acho que eles já iam Colocar no site amanhã Que no caso de amanhã É hoje Para vocês no vídeo Enfim Mas espero que tenham gostado Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijinho Na bom dia de vocês Até a próxima E valeu